Muita calma nessa hora, pertinho de mim, já que você vai fazer isso. Espera para o outro, do que? De cá, um de cada lado, aqui. Um de cada lado, até onde você está aí? Nós vamos para trás disso, calma, calma aí. Sem confusão. Aqui, Jupi, pera, não me puxa não, calma. Calma, muita calma. Né, piloto? Piloto. Não é para correr, se fosse para correr, nós estávamos correndo, pegando corrida, mas não é para correr, não. É só para andar. Calma. Calma, gente, calma. Para aí, vocês dois, vocês três. Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, vocês não me puxam. Jake, espera. Pode. Um passeio com os titinhos. É, olha que lindo. Olha que florzinha linda. Bonitinho. Olha lá na mardinha, é. O garoto está lá na mardinha. É? Olha o que ver. Calma. Calma. Calma, Jupi. O garoto empuxa a gente. E como é que ele consegue? O garoto está lá na mardinha. O treinão do Papai Noel. Eu cansei mais que os cachorros. Só subida, né? Eles estão treinados, né? E eles são bonzinhos, né? Eles não puxam, não. É. Soltar e às vezes vai para os vizinhos, né? Vai. Então, tem três, cinco. Está muito de vizinho. Os vizinhos aqui é perto. É, muito perto. E também é perigoso, né? Juntar com outro cachorro. É. Igual ali tem uma cachorrona grandona, né? Tem. Não é minha irmã, né? É. Tem uma alista. Diz que ela mata o cachorro. Mata. Diz que ela mata. Diz que ela foi doada porque ela mata o cachorro pequeno. Santo Deus. Igual o Jake, né? Jake. 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 Chama o Jake. Para, Jake. Vamos parar, então? Vamos. Foi o meu conhecimento que me contou essa história. Deus me livre. Eles ganham ela porque... Então, vamos voltar porque senão o Jake vai lá. É. Esses dois aqui, pelo menos, se defendem, né? Né? Né, Jake? Mas o Jake... Olha aí. Olha o Tchuchuco. O Jake é um cachorro. Olha o Tchuchuco. O Jake é um cachorro muito forte para poder... Né? Deus me livre. Ah, não. Nem pensar. Vamos voltar. Agora eu vou... Bora. Vai, piloto. O piloto quer voltar, não. O piloto nunca não. Ele vai ir até lá em cima. Ai, a tristeza. Bora, piloto. Chega. Vamos embora, né? Vamos. Vamos para casa. Bora, vamos. Mesma alegria que subiu. Vamos. Aí, bora. Tem seu obediente. É. Então, vamos parar aqui, né?